Olá pessoal, eu sou a Sayonara, Alciera de Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Coroçado. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo marcador de páginas. Super simples e fácil de fazer. Vamos lá? Vamos precisar de uma folha de sulfite, cola branca, lápis de escrever, uma tesoura, lápis de cor, uma caneta preta, canetinhas coloridas e na folha branca vamos fazer um círculo que vai ser o nosso molde. Aqui tentei fazer no círculo o mais redondo possível. Pegue qualquer cor de lápis e comece a preencher o círculo. Música Música Com o auxílio da tesoura, vamos colar o círculo. Música 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 Com o auxilio da tesoura, vamos cortar o molde. Com o molde pronto, vamos fazer três círculos. O primeiro círculo será o nosso rosto. Agora, vamos fazer os outros dois círculos. Os outros dois círculos serão as nossas orelhas. E assim ficou o rosto e as duas orelhinhas. Ainda na folha, vamos começar a pintar. Só lembrando que você pode pintar o seu marcador com a cor que você mais gostar. Música Música Aqui, eu estou usando a canetinha amarela só para reforçar a cor. Música E olha só como ficou bem mais reforçada a nossa cor. Música Agora, vamos fazer os olhos, o nariz e a boca. Depois que eu utilizei o lápis, eu venho com a caneta preta para fazer o contorno. Música Aqui, eu venho com uma canetinha vermelha para preencher a língua. Música Que fofinho está ficando esse marcador. Música Agora, vamos recortar o nosso marcador. Música Só lembrando que essa parte com o X não pode ser recortada. Música 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 Prontinho, marcador recortado, super fofo. Música 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 Os três círculos foram colocados para que o marcador ficasse mais firme. Música Depois de seco, eu abro a primeira parte do marcador e coloco na minha página. Música Prontinho, agora o marcador irá ficar fixo a página. Música Música Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Música Música